o resultado detectável quer dizer que significa positivo Oi gente tudo bem com vocês espero muito que sim eu sou Dani Santos já começando mais um vídeo aqui para o canal você que não é inscrito já se inscreve clica no botãozinho vermelho ativa o sininho da notificação para receber todos os rios que eu postar por aqui deixa o like é muito importante para me ajudar aqui então gente como vocês já viram aí no título é eu fui pegar o exame da minha filha o teste do Covid né que ela fez foi dia 14 ontem foi dia 28 na segunda-feira dia 28 mais ou menos 14 dias 14 dias após o exame que ela fez e infelizmente gente eu não cheguei a mostrar o médico lá porque eu fui pegar não levei a Adriele porque dele está bem graças a Deus e eu tentei mostrar só que a menina lá da recepção disse que o médico não iria olhar o exame se a paciente não tivesse no caso a Adriele aí eu mostrei a ela né e veio aberto eu consegui olhar o resultado e vou puxar para vocês aqui o exame ó aqui eu não sei o que os endereços aqui o nome de Adriele o Adriele Santos aqui de Irapiraca a data aqui ó dia 14 do 6 de 2021 foi a data que a gente fez o exame cinco anos a doutora aqui que pediu o exame né doutora Ana Cláudia da Silva aqui gente Covid-19 biologia molecular não sei o que lá pronto aqui a data da coleta o material foi no nariz né que foi o contonete a data procedimento não sei o que quer dizer isso tal 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 aqui os sintomas que ela me perguntou quando foi que ela começou a febre no caso começou a febre no dia 12 foi no sábado ela já passou o sábado e domingo doente quando foi no dia 14 foi na segunda-feira eu fui com ela lá no hospital aí aqui o resultado resultado detectável quer dizer que significa positivo aqui ó valor de referência detectável detecção do material genético do coronavírus SARS-CoV-2 na almoça analisada então isso significa dizer que significa dizer que detectável positivo como eu mostrei para vocês o exame deu positivo o exame é do Covid de Adriele agora vou contar para vocês qual foi é os sintomas que ela sentiu e como a gente pegou né porque se eu pegou acredito que todos nós identificados tínhamos pegado mas graças a Deus foram sintomas leves aparentemente e que não duraram muito tempo graças a Deus né bom é como eu falei Adriele começou os sintomas no dia 12 no sábado dia 12 12 de junho gente uma semana atrás o Adriano pai dela é começou a gripar é tossir tossir bastante garganta inflamada e uma dor de cabeça começou com a dor de cabeça uma dor de cabeça muito forte nisso ele tomou remédio de cipirona negante em casa e ele passou o dia todo com essa dor de cabeça até então a gente não é nunca imaginou a gente importa se algo a gente imaginou de ser coronavírus esse Covid aí ele começou com dor de cabeça no segundo dia ele começou a tossir tossindo bastante e garganta inflamada irritada garganta ardendo que ele falou que tava e dor no corpo ele sentiu dor no corpo ele tava com dor no joelho foi no joelho nas juntas também as mãos algo assim aí nisso a gente imaginou de ser uma virose normal né por causa mudança de tempo aqui tava chovendo no sol tipo assim então que seria gripe por causa mudança de tempo aí ele foi na farmácia né na farmácia conhecida nossa aqui muito bom aí passou xarope de pirona vitamina c isso e ele comprou gengibre também começou a comer gengibre para quem não sabe gengibre é muito bom para garganta né garganta inflamada muito bom aí pronto um medicamento em casa mas a gente não pode se aguentar mais de ser Covid pronto ele passou uma semana tossindo garganta irritada dor de cabeça foi a pena gravar o vídeo aqui agora então como eu tava falando é Adriano começou com essa tosse né passou durante uma semana tossindo garganta irritada e só apenas um dia ele teve dor de cabeça e ele teve dor no joelho e na junta das mãos também bom aí quando foi no dia 12 no sábado Adriano começou com febre com febre e sem querer comer nada daí eu disse pronto pegou a virose do Adriano do pai dela né aí começou com febre não queria comer nada 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 só queria beber água aí a gente arrumou uns coco ela veio bastante água de coco e se ela bebeu com força graças a Deus né água de coco é muito bom para se hidratar ela não comia comida mas bebia suco leite água de coco menos mal né aí passou passou febre no sábado no domingo só que nisso gente eu tinha de pirona em casa e ela tomou de pirona né porque para febre é muito bom e inclusive tinha xarope também que ela sempre o xarope que ela sempre costumava tomar quando adoecia mas passou sábado e domingo doente quando foi na segunda ela continuava com febre sempre 38 38 e meio 38 38 e meio você passar o tempo muito nela aí eu levei ela no postinho aqui perto de casa só que a moça quando eu cheguei lá disse os sintomas que ela tava né ela tava muito molinha muito xoxinha depois eu vou mostrar para vocês o vídeo do dia 12 dia que a gente tava lá no hospital para fazer o exame como é que ela tava pelo semblante dela a gente já dá para imaginar do jeito que ela tava né muito tristinha muito é caidinha né vamos dizer assim pode ver não menina pode ver sim aí quando eu fui no postinho aqui para levar ela para ver se a gente conseguia passar ela pelo médico aqui mesmo no sítio a moça disse que não atendia ninguém com sintomas gripais tem que ir lá na cidade nessa sentinela que é o hospital da upa né que inaugura agora há pouco tempo para fazer os exames lá e nisso foi feito né graças a deus a gente foi na parte da manhã deu um trabalhinho para encontrar que a gente nunca tinha ido nesse lugar mas fomos foi razoavelmente rápido né porque ela foi preferência nisso fomos adriele eu e o pai dela porque se desse tempo eu pode fazer o teste também mesmo já estando quase bom da gripe né ele fazer também mas aí ele pegou a fichinha dela também tudo eu entrei com adriele aí quando a doutora foi examinar ela é o meu garganta não tava garganta inflamada quando foi medir a febre ela não tava com febre naquele momento né porque a noite ela tem tomado a de pirona eu acho que o efeito remédio já estava no no corpinho dela mas mesmo assim é com dois dias doente eu falei eu sei que o pai dela há uma semana atrás tava doente também que aparentemente com gripe não sei se era convida ou não aí ela passou para fazer o teste do convida que é o do conto net que bota no nariz e mais nove exames de sangue hemograma né que assim foi feito lá mesmo tudo pelo susto de graças a deus vai com sete dias pegar esse resultado que eu peguei ontem agora de 28 peguei esse resultado e assim foi feito o pai dela não esperou porque tava tinha muita gente como ele não era preferencial ia demorar bastante a tarde ele iria trabalhar né então a gente foi aí a doutora mesmo antes de fazer os exames para confirmar que era ou não ela já passou os medicamentos que até eu gravei um vídeo para vocês aqui e mostrei todos os medicamentos que ela está tomando e enfim né no dia 12 ela estava no dia 12 a noite ela continuou com febre mas quando já começou a comer depois que ela começou a tomar os medicamentos ela teve uma boa melhora bom gente aí basicamente ela ficou com febre no dia 12 no dia 13 no dia 12 no dia 13 no dia 14 e 15 ó esses quatro dias esses quatro dias ela teve febre após isso não teve mais febre a tosse já diminuiu né que ela teve tosse do de tosse teve febre e sem sem apetite né essas três coisas tosse febre sem apetite pronto aí com esses quatro dias ela tava um pouquinho mal né mas depois disso graças a deus ela foi diminuindo a tosse a febre já não teve a partir do quarto dia não teve mais febre mas assim eu continuei tomando é dando as medicações a ela direitinho certinho como a doutora pediu e graças a deus hoje que é dia 29 de junho adriela está bem graças a deus adriano também está bem é eu acredito que ele tenha pego né gente porque foi depois que ele adoeceu aqui em casa que adriela começou a sentir isso e lembrando que adriela não sai pra canto nenhum adriela não sai sempre quando vou resolver uma coisa na cidade eu sempre deixo ela em casa minha madrinha deixou ela e a adria né sempre vou resolver sozinha rápido e volto rapidinho e o único a única a única opção foi ter pego de adriano realmente graças a deus não deu tão forte nele também ele trabalhou normalmente é a gente não fez ele não fez o teste porque ele não imaginava de ser isso mas é assim né gente a gente olha qualquer sintoma de gripe tosse é garganta ardendo né dizem que é sem cheiro e sem e sem gosto né é um sintoma também se sente cheiro esse gosto de alimentos é cor na gente vão fazer exame para evitar passar por outras pessoas graças a deus eu agradeço muito a deus por adriela ter ficado boa rápido adriano ter ficado bom rápido gente se eu peguei eu não sei a única coisa que eu senti nesse nessas duas semanas que essa que ele e ela ficaram doente foi eu passei um dia com a dor de cabeça muito forte e uma dor na minha perna direita só e a garganta irritada não tava inflamada tava só irritada aquela queimaçãozinha sabe mas não me interferi em nada apenas isso sim gente tem a adria adria na segunda-feira no dia 12 que eu fiz o exame com a adriela enquanto eu tava lá no hospital é quando ele vai fazer os exames passar pela médica adri ficou em casa com a minha madrinha e nesse tempo de eu sair de casa e a madrinha ficar com ele ele acabou acordou vomitando e isso ele acordou vomitando e com febre a madrinha falou que ele tava muito quente e até no momento vomitando aí pronto gente que loucura né eu lá com uma doente em casa o outro doente tá me aguardando aí quando eu cheguei em casa eu já fui ir com ele é aqui na farmácia para olhar a temperatura dele direitinho aí ele tomou a injeção graças a deus tomou a injeção e medicamentos também de pirona pra febre sempre de pirona parece que tá mal né aí passaram de pirona pra ele tomou a de pirona direitinho depois da injeção pronto gente a injeção foi tira e queda foi vaptirubt que diz a história praças a deus na terça-feira já estava ótimo aí eu depois do dia 12 né eu peguei até coloquei a tv lá no quarto na adriela dorme pra evitar né dela tá circulando pela casa evitei também ela tá em contato com a águia né porque o nosso maior cuidado era com a águia né adriela tava doente tinha muito medo de adoecer mais do que já tava né em nome de jesus não aconteceu graças a deus então gente é esse foi o vídeo vim aqui explicar pra vocês mas graças a deus a gente tá ótimo todos e quem teve contato com a gente também ninguém adoeceu é um hospital onde eles dão prioridade as pessoas com covid né pessoas que acharam positivo que tiveram que fazer os exames novamente eu não sei se eu vou se eu conseguir mostrar aqui no postinho aqui perto de casa é melhor né porque fica mais próximo essa semana eu tenho é vacina para dar em águia que inclusive na mesma semana que ela adoeceu e a dela adoeceu também era semana diária tomar vacina só que eu não levei e não pude sair para levar ele e tinha que ficar em casa também por causa disso né mas hoje já estamos bem graças a deus todos bem aqui em casa meu pai também graças a deus já tomou as duas vacinas já está eu acredito que já esteja protegido no nome de jesus então se cuidem né vamos se cuidar primeiro para cuidar do nosso próximo e qualquer sintomas sintomas seja uma gripezinha seja uma gripezinha uma tosse febre dor de cabeça pelo amor de deus gente vão para fazer esse exame se puderem fazer vão fazer para garantir né a saúde de a saúde de vocês para começar a tomar medicamentos para ficarem bom rápido e garantir a saúde de quem tiver próximo da gente então eu fico em todos com deus já deixa o like para me ajudar aqui no canal ativa o sininho para receber os vídeos assim que eu postar por aqui Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau